E aí família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo Se você não me conhece, já se inscreve no canal, deixa seu like Porque meu canal tá crescendo bastante, sem precisar passar por cima de ninguém E aquela frase, aquela motivação Se você tem um sonho, nunca desista, apenas começa, acredita Porque um dia vai chegar o dia Bora pra terceira parte do álbum do Orochi, tá ligado? O nome da música, Criminal Fat, DJ Donga, né? Tá ligado? Vamos gravar esse actifoda, família Olha que aparelhado, né? Donga, DJ Donga, Donga, tá ligado? Vamos gravar esse actifoda, porque a música tá em alta E o álbum do Orochi, tá ligado? Se é do Orochi, mano, é hit, tá ligado? É milhões, é em alta, tá ligado? Bora pro react Dois mil anos depois Começa aí Criminou, 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 Criminou Quando eu nasci desse jeito, a rua meio que ferve a vida sem medo Criminou, 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 Criminou Ela diz qual foi esse frito, ele diz meu ouro parece suspeito Donde vem a Arnold, Donde vem a Jona Madrugada, o trem bala na estrada Era tão criminal Parece o carro, bicho Não vê nada além dos vidros Desacateu negro, rico Com porradão de ouro de um quilo Advogado com cachê de artista Piranha querendo ganhar bicho Para o contato dentro e fora do crime Mas na atividade com quem se prostita Por isso eu mantenho o quadrado Por isso eu mantenho a visão Por isso eu tenho atirador Por isso eles te fazem plantão Por isso que nós incomoda Por isso nós é imortal Por isso minha vida é mais cara Por isso eles te falam que eu sou criminal Por que tu é criminal? Tempo tempo pra dormir Uma gostosa mamando tentando expulsar o meu ódio Essas ruas dependem de mim A raiva atrapalha, preciso ser lógico Quem é de fora não entende E acha que falamos por código Eu não aceito perdão Prefiro pagar seu velório Toda semana alguém é expulso Por não entender esse jogo Toda semana o policia gritando Perguntando se eu me envolvo Meu dinheiro é igual prístico Multiplico e divido pro povo Banditismo por necessidade A cidade precisa eu resolvo Três pretos milionários Donos do próprio negócio Isso é raro ou igual vai presente Eu sou feito de algo diferente Minha presença é quase a bandeira Tô no topo nego te esperando Eu sei que cê chega Seis anos de pretos no topo E ainda tem branco falando besteira Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito O amigo ferve a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual foi esse preto Ele diz meu ouro parece ser feito Essa eu compus numa Lamborghini Cortando avenidas de Miami Mas já escrevi cortando maconha Pro boy que sempre vai pra Miami Fiz minha carreira cortando a outra De quem passa férias em Miami E corta pela metade a vida De quem nem sabe onde é Miami Imortal, imortal Não que eu não vá ter um funeral Mas nas ideias vão me manter viva Ainda que me atinjam com o parafal Tipo eu vi um mano livre dentro da cela E um mano preso no carnaval Era um meta na quarta de cinza de manhã Ressaca a moral Nós nunca tá em cima do muro Porque é lá de cima do muro Daqui eu tenho mais visão de mundo Sempre do lado certo eu não corro Achei que era o valor do meu carro Só que hoje eu entendo seu choro O que nós conquistou é mais caro Tanta gente cantando em couro Tamo pronto pra tomar de volta Põe pra dentro da blusa seu ouro Esse brilho aí no seu anel É o brilho do suor do meu povo Pelo seu filho eu digo de nada Vai ser o menor a menos escroto Porque cresceu ouvindo meus papos E não tu fala nem da pipô Ela diz que meu cheiro existe Tu não entende porque ela te evita É porque tu só pensa em contrário Quando algo tá errado tu grita Eu mesmo que no pouco sou grato O medo já foi falta com o mito Hoje tem restaurante Querendo dar meu nome pro prato É coisa da vida Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito O homem que ferve a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro parece suspeito Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito O homem que ferve a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro parece suspeito É louco mano Que música é essa rapaziada Sinceramente eu não sei qual que é mais foda A primeira, a segunda, a terceira Tá ligado? Isso aqui teve aquele ritmo absurdo mano Ainda mais parte do DJ Ele cantando assim tá ligado? Ele passou naquela visão foda Mano e também nem se fala do Orochi Porque o cara bem Mano o cara não canta O cara não canta O cara caneta destrói tá ligado? Porque o cara canta o trepe absurdo Mas não trepe tá ligado? Ele trepe é pesado Mas sim de motivação Que fala da vida Fala que já passou tá ligado? E é isso aí rapaziada Tô gostando bastante tá ligado? A faixa do álbum do Orochi Eu compro do Orochi Mas não importa tá ligado? Porque os caras são bem produtora E é isso aí rapaziada Se você curtiu esse foda Deixa seu like Inscreva no canal Porque eu tô curtindo bastante mano Cê é louco? É impossível É impossível você não surtar Ouvindo a parte do Orochi Tá ligado? Bora pra quarta faixa Eu acho que a quarta né Mas não importa Tá ligado? Macha no que é Se você está gostando Deixa seu like Inscreva no canal Pra finalizar aquela motivação Se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia vai chegar O dia Tamo adianto TI Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô...